E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda dos Campeões Jovens E estamos aqui novamente na frente da Torre dos Lendários E galera, no vídeo de hoje eu preciso dar um recado pra vocês, muito, muito, muito importante É o seguinte, eu gravei um vídeo ontem e estranhamente o Minilis Action destruiu todo o meu vídeo E eu estou gravando, hoje eu gravei um outro vídeo, ambos os vídeos de meia hora, treinando e fazendo testes em cima da torre e tal Lutando contra o primeiro andar da torre E galera, o segundo vídeo o Minilis Action também destruiu a minha gravação O que é destruir? Mano, ele começa a picotar o áudio e a imagem e tudo Fica uma bosta, eu não entendo porque que isso tá acontecendo, eu vou fazer mais esse teste, eu mudei algumas configurações e tal Na verdade eu tô gravando esse vídeo sem saber se vocês vão assistir, se vocês estão assistindo é porque deu certo, eu consegui editar ele Se não, realmente eu vou ter algumas dores de cabeça aí pra resolver Mas enfim, o que acontece? Eu vim aqui na torre e eu descobri uma coisa na torre aqui Que é o seguinte, o Pokémon do cara, da torre, do mestre do andar ali Vai ser sempre 10 níveis a mais do meu Pokémon mais forte Isso quer dizer que ou eu treino todo mundo até o nível 90 pra ficar igual o Charizard Ou eu tiro o Charizard do time E aí eu tirei o Charizard do time e eu estou montando times agora para tentar enfrentar o andar do gelo Neste momento eu estou com Arcanine no nível 55, Rapidash no 51, Hoganrola no 21, Mammalswine no 49 e Venossaur no 45 Patife, o que esse Hoganrola 21 tá fazendo aí? Estou treinando ele, ele tá com XP Share, por isso inclusive que ele está aqui Eu descobri já praticamente a lista completa do cara, eu já quase cheguei no último Pokémon dele E eu não passei do Lapras ainda, mas ele começa com um Warrin Então contra esse Warrin eu preciso colocar grama e pedra ou lutador e elétrico Então precisa ser grama, pedra, lutador e elétrico, tem vantagem em cima dele Logo depois do Warrin, se não me engano, vem o Evely E o Evely eu preciso colocar fogo em cima dele, ou fogo ou lutador Ou pedra ou metal, porque eu não estou com metal aqui Depois ele vem com um Mammalswine Depois com um Glastion e depois com um Lapras Eu não sei qual que é o sexto Pokémon dele, tá? A gente vai lá agora e vai testar e vai fazer o teste agora Começando com o Venossauro e passando por todos os Pokémons Então vai começar com o Venossauro, depois se não me engano vai pro Arcanine Depois pro Rapidash, depois pro Mammalswine e o Hoganrola A gente só vai tentando dar experiência pra ele o máximo possível Além disso, tem algumas outras opções que eu tenho aqui Por exemplo, o Hitmonchan, mas eu preciso treinar ele Tem, por exemplo, o Choke, mostrar pra vocês Eu já capturei o Diodude também, porque qualquer coisa eu vou treinar ele Eu preciso treinar o Hitmonchan e eu tenho um TM de Low Sweep Que pode ser a vitória pra gente, tá? O Mammalswine tem um ataque pedra e um ataque solo Que pode me ajudar bastante O ataque pedra pode me ajudar muito O ataque solo não, que no caso o solo eu acho que é o Earthquake O que eu preciso mesmo é o ataque pedra dele, que é o Ancient Power Que nem é lá essas coisas também Então eu oficialmente preciso tirar o Mammalswine e treinar ele aqui Eu peguei esse Lyron, mas ele não tá adiantando muito aqui Eu vou até deixar ele aqui só pra vocês verem Mas no caso o ataque de metal dele só é bom contra o Glaceon Contra o Mammalswine e contra o Weevil, tá? Então esse tá sendo o time por enquanto Eu honestamente tô com bastante dúvida do que fazer aqui Tá bem difícil esse primeiro andar O pessoal tá já no segundo andar Acho que já deve ter gente até no terceiro andar da torre Eu ainda tô no primeiro Assim como vocês tão vendo aqui, a Nanda tá agora lutando Ela tá usando um Aggron, que seria a evolução do Lyron E eu... vamos ver aqui o que vai acontecer com a Nanda Eu vou deixar o Venossauro pronto aqui Ela tá entrando no Qualictivire agora A pé do Glaceon O problema é que o Glaceon tá nível 95, mano Por causa que algum Pokémon da Nanda, tipo Blastoise, tá nível muito alto Ó, o Mammalswine é nível 60 e ele não vai ter nem chance por causa do nível Perder em nível Mas é que ele matou, ó Matou? Será que a Nanda ganhou? Se pá, a Nanda ganhou, hein? Não sei Se pá, eu não consegui identificar ali Se ela ganhou ou perdeu Bom, já que a Nanda terminou Vamos a gente batalhar agora Eu já lancei logo de cara o Venossauro contra o Walrin Eu vou tentar dar um Razor... Ah, não, ela perdeu Ela mandou um Rostil Triste ali Eu tenho que mandar a Folha Navalha nele Pô, tá que pariu? Ele morreu com... Ai, que bicho maldito Deixa eu ver O Walrin, ele tem fraqueza contra pedra, grama, lutador e elétrico Eu vou colocar o Mammalswine e vou tentar dar o Ancient Power nele Não dá nada, mano Como é que ele tem fraqueza pedra, velho? Sério It's super effective Ele tá usando ataque de gelo Preciso usar Pokémon se tem uma resistência a gelo, mano Meu Deus do céu, não tive nem chance Tá muito difícil Vamos com o Laron Ele tem desvantagem a metal? O Walrin? Não tem Não, nem tem Nem adianta Já coloquei o Pokémon errado Eu vou dar o Iron Head nele Mas é de B Ah, bom Apesar que ele tem defesa, pelo menos Aparentemente o Iron Caralho Esse hard gelo dele é muito forte, mano Vai se ferrar Ah, agora ferrou Ele já usou o descansar dele Oh, meu Deus Eu preciso... Mano, eu não sei Honestamente, eu não sei o que fazer Eu preciso fazer o Walrin ganhar mais um nível E ele já vai evoluir pro... Não, não posso O Walrin, eu só posso evoluir ele quando ele passar do... Desculpa O Lyron Eu só posso evoluir ele quando ele passar do nível... 51 Ai, Rapidash Vai lá, eu quero perder logo Eu odeio quando eu entre nessa treta aqui Eu já sei de longe o que eu vou perder Ele não podia ter matado o meu Venossauro tão rápido Ele quebra completamente a minha estratégia Quando ele mata o meu Venossauro em 5 segundos Ai, meu Deus Bom, matei O Hoganholl ganha nível pra caralho Smackdown Um bom ataque pra ele Eu vou tirar esse Muslash Não, Tackle, né Tackle que é bosta Ahn... Vamos lá Rapidash tá na treta contra o Evil É o Pokémon certo Porque o Evil tem fraqueza a fogo Boa fraqueza a fogo, aliás, né Então o Rapidash provavelmente vai matar ele Matou Aí vem o Memo Swine Memo Swine tem fraqueza a fogo, lutador e metal Né, então a gente vai começar aí Pera aí O Hoganholl... Eita, pô, o Hoganholl tá ganhando mais nível Ganhou o Rock Slide Agora eu posso tirar o Mud Slap Beleza Ahn... Eu vou dar Flame Will no Memo Swine Dá um bom dano Mas ele vai com certeza me matar Vou dar mais um Flame Will Morreu Beleza, vem o Arcanine agora Entra pra treta Dá o Outrage nele Ok Ahn... O Arcanine ficou confuso Rock'n'Roll ganhou nível Eu não sei o que aconteceu Tá, tá um Glacen aqui Eu acho que talvez... O Glacen... Deixa eu ver o que eu preciso pra matar o Glacen É... Ataque lutador e fogo Então eu vou tentar dar um Flare Beats nele Porque dragão não tem muito efeito pelo jeito, né? Não Ahn... Então eu vou tentar dar um Flare Beats nele E eu matei Caralho, beleza Cheguei no Lapras O Lapras Pra matar o Lapras Eu precisava de Grama Eu acho que eu vou ter que guardar o... Opa, Stealth Rock É bosta Ahn... O Lapras Tá, como que eu vou matar o Lapras? Eu vou dar um Outrage no Lapras Mas é errado Porque é um ataque dragão O Arcanine morreu Sobrou o Roganrola O Roganrola contra o Lapras Vai tomar a bela de uma porrada Deixa eu ver se eu consigo Qual o ataque aqui do Roganrola Rock Slide Vamos ver o Rock Slide se dá um bom dano no Lapras Eita, pô Olha o tamanho do meu Roganrola Perde esse Lapras Eu preciso pegar pelo menos nível 50 com o Roganrola E ele evoluiu Aí, ó Beleza O Roganrola já evoluiu E agora eu preciso fazer a troca com ele Porque se eu trocar ele Ele pega o nível máximo Então, pessoal Esse é o nível que tá a coisa aqui Só pra vocês terem uma noção Certo? Eu estou tentando passar desse primeiro andar Eu acho que agora a gente montou uma boa estratégia Eu já tinha chegado no Lapras Mas não meio que tão fácil E talvez o meu erro tenha sido só Contra o Walrin Eu ter colocado Ah, o Roganrola evoluiu pra Baldor Tá, deixando aí treinar aí Então, talvez o meu erro tenha sido somente Eu ter colocado contra o Walrin O Venossauro Certo? Eu preciso achar alguma coisa Que resista ao raio de gelo do Walrin Esse ataque terrível do Walrin Que é um inferno E que mate ele Mas o que eu vou colocar contra o Walrin? Eu ainda não sei, jovens O Salamence eu já coloquei O Salamence é dragão Ele tem uma bela porrada Daquele raio de gelo do caralho Ahn O Bojorgon é bastante nível Cara, eu não faço ideia Eu vou ter que colocar lutador Eu vou ter que treinar o Hitmonchan mesmo Provavelmente o Hitmonchan no lugar do Lyron Eu vou ter que treinar ele Pra aí sim eu poder enfrentar Pessoal, eu já joguei bastante aqui, né? Já ultrapassei o limite aqui no servidor Eu já estou desde de manhã jogando No total, assim Com esses dois vídeos Eu já joguei umas quatro horas Sem gravar, infelizmente Ó, a Nana tá lá Contraível vai ser um ataque só Do Magmortar dela, ó O Magmortar dela vai dar um só E vai matar, ó Se liga Eita, porra O Evil matou, caraca Caraca Por essa eu não esperava, não Agora ele trouxe o Electivire dela Ele tá olhando pra mim Para de dar pra mim, bicho feio da porra Que medo desse bagulho aí, né? Ele tem uma tomada nas costas Que da hora Caraca, mano É muito difícil até Olha o nível do Evil dela 95 Por causa que ela tá colocando Algum Porque ela tá colocando Blastoise Acho que eu vou falar pra ela Nanda Tira o Blastoise Nível muito alto Tá deixando O adversário Com nível alto Também Bom Talvez eu ajude Eu não sei A Nanda manda muito mais Desse jogo do que eu Mas o Blastoise aqui É pouca vantagem, né? Não sei Pokémon de água Não tem vantagem nenhuma ali Porque tá foda, mano Ela manda só o rostinho triste Só Bom Então beleza, pessoal Deixa a Nanda ali Deixa ela batalhar quietinha A Nanda dela Eu vou treinar O Hitmonchan Mais ou menos Até o nível O Hitmonchan e o Buljor Eu preciso treinar os dois Até o nível Mais ou menos O nível 50 Pra aí sim Eu entrar nessa treta Eita porra O que foi aquele bicho ali, rapaz? Esse Glaceon, mano Esse Glaceon é muito apelão Pera aí É só que é o seguinte, galera Eu preciso de um pouquinho Mais de tempo pra gravar Pra treinar Eita porra, mano Que bagulho louco, tio É o cara de cima ali Que tá soltando esse bicho Terrível aí E agora ele tem o Egron dela Eu preciso subir o meu Egron também Não, mas o Egron não Eu não vou usar metal aqui Eu vou usar pedra e lutador, né? O Hitmonchan vai ser meu lutador Pedra O Memoswine Eu não sei se é útil ou não Aparentemente o Memoswine É bem inútil, né? Nessa treta aqui Ai, galera Eu não sei Eu tô indo pra um lado e pro outro Pensando Mas eu realmente Eu preciso da ajuda de vocês Pra montar esse time Porque tá foda Será que o Haunter Entra bem nessa treta? Vamos tentar Eu vou tentar Vamos esperar a Nanda terminar lá E eu vou entrar nessa treta Com alta chance de perder A Nanda já terminou A gente vai entrar na briga Ai, eu mandei o Venossauro Não podia ter mandado o Venossauro Assim de cara Puta, que pariu Esse bicho me dá um ataque Ele me mata, mano O Arcanine Peraí, deixa eu fazer o teste com o Arcanine Dá um Flare Beats nele Deixa eu ver o que vai fazer nele Puta, o knockback do Flare Beats É muito alto, mano Tem que dar só o Flamethrower Ah, o Arcanine é o melhor Pra matar ele Aí o Arcanine agora vai pegar esse Puta, o Arcanine tá subindo de nível Não pode, Arcanine Tá, o Arcanine morreu Por causa do knockback Mas matou Aí agora entra o... Bom, ganhei o Rock Slide com ele Deixa eu tirar o Mud Slap Ok Entra com agora... Não, quem tá aqui? O Arcanine tá vivo ainda? Eita porra Vou dar um Flare Beats nele então Dane-se Vou me arriscar Ou bugou Ah, não Deu algum bug Porque o Arcanine tá morto Não é que o Arcanine tava na treta ainda É, o Arcanine morreu, velho Caraca, ferrou Travei o jogo Vou ter que desconectar Bom, pessoal Então é o seguinte Eu vou desconectar pra destravar o jogo E vou treinar os meus pokémons O lutador lá E o de pedra O... O... E vou colocar o Low Sweep no... No Hitmonchan E vamos tentar novamente Ver se eu tenho uma segunda chance Um pouquinho mais justa contra esse cara Então Não saiam daí Bom, galera Voltamos aqui E olha o time que eu estou Para tentar enfrentar o primeiro andar Vamos ter Venossauro, Rapidash Agron Hitmonchan Boldor E Arcanine, pessoal Eu acho que o primeiro pokémon A entrar Vai ser o Rapidash Se o Rapidash não der conta Entre o Venossauro O Arcanine tem que vencer a segunda luta E... Aí a gente vai ver O que vai acontecer Dali pra frente, né Vamos embora então Vem, Felipe Vem pra treta, Felipe Que agora é nóis Então tá bom Warren nível 66 Flame Will nele Que ele tem uma bela fraqueza a fogo Mas dá uma bela porrada também Esse Warren, hein Rapidash deve cair Ou não Ih, dormiu Boa, quando ele dorme é bom Porque eu tenho espaço Pra dar porrada nele A não ser quando ele acordar Me dá uma porrada muito forte Eu espero que não Acordou usando Snore Não levou o Rapidash Rapidash tá ainda aguentando a treta aqui Muito Flame Will na cabeça dele Rapidash tomou dano pra caramba Esse adaptar ficar dormindo E não morre Eu preciso de um ataque de fogo mais forte Eu tenho... Ah, eu tenho Flare Blitz com o Rapidash Puta, Flare Blitz vai levar ele pro Brejo Pro Brejo Tchau Demorou Aí vem o próximo agora Vem o Evil O Evil Uh, Rapidash eu pensei que ia aguentar Mas não vai Então agora vai o Arcanine O Arcanine entra com o Flare Blitz também Porque tem chance de derrubar em uma só Derrubou Vem o Mamoswine Flare Blitz nele também tem chance de derrubar Quase levou Me derrubou por pouquinho O Igron Eu vou deixar por último Pra enfrentar o Articuno O Hitmonchan talvez seja um bom momento pra ele entrar Porque não Não, vai entrar o Buljor O Baldur vai dar Rock Slide nele Eu acho que vai ser suficiente pra matar Beleza, aí entrou o Glacium Contra o Glacium A gente vai dar o Stone Edge É o ataque mais forte eu acho que dele Errei o Stone Edge, é sério mesmo? Deixa eu ver Ah, bosta Tá Vamos entrar agora com o Venossauro O Venossauro vai tentar dar o Solar Beam Mas tem que recarregar essa bosta Tá, tá Ele usou o Hyper Beam Agora eu vou usar o Solar Beam Eu quero usar o Solar Beam Ai, não matou Caraca, que merda Tá, sobrou o Hitmonchan e o Igron Eu vou entrar com o Hitmonchan O Hitmonchan vai tentar dar um Sky Uppercut nele Boa, levamos Vem agora o Lapras Eu tenho que matar o Lapras com o Hitmonchan E o Hitmonchan morreu e agora já era O Igron vai entrar O Igron não mata o Lapras Nem fodendo Pior que vai matar A gente vai chegar no Articuno Vamos chegar no Articuno Ah, não, não vamos chegar não Não aguentou Ai, tá Foi por detalhes Foi por detalhes Então, a primeira treta é bom começar com o Rapidash Mas é bom já começar com o Flare Blitz na cara dele Então vamos lá Deixa eu curar os Pokémons Vamos lá, mais uma tentativa, hein, pessoal Rapidash em cima do Filipe Ele começa com o Flare Blitz Dá um belo ataque Puta, tomou um Recoil foda Dá outro Flare Blitz A gente tá perdendo no Recoil Não pode acontecer isso, não Ele vai morrer Sabia, morreu de Recoil, velho Essa é a merda desse ataque do cacete Bom, deu um Flamethrower, tudo bem Tomou um X1 O Evil, eu vou dar um Flamethrower nele Que eu acho que já vai praticamente derrubar ele E outro sem Recoil Eu vou dar bastante dano nele Ok Memoswine Vamos de Flamethrower de novo Vou tentar não dar Recoil com o Flare Blitz ainda Mais um, ok O Glaceon Eu vou ter provavelmente um ataque só nele Então eu vou dar o Flare Blitz Porque o Recoil, beleza Era um ataque só mesmo que eu tava esperando O Arcanine representou, velho Tá, pra vencer esse Glaceon Eu vou colocar, por enquanto O Boldor O Boldor vai dar um Smackdown nele Eu acho que leva ele Beleza, levou Aí vem o Lapras agora O Lapras vai provavelmente levar o Boldor Então eu vou tentar dar outro Smackdown nesse Não deu, beleza Aí agora vem o Venossauro contra o Lapras A gente vai recarregar o Solar Beam Levar um Hit E no próximo a gente vai tentar dar O que aconteceu? O que ele fez com o meu Venossauro? Caralho Hitmonchan É nossa chance Dá um Skyper Cut nele Não mata ele, cacete Mentira Thunder Punch Thunder Punch eu acho que leva Não leva Morri antes E aí o Egron trava de novo aqui no Lapras Cara, a gente tá quase Galera, a gente tá travando no Lapras Eu preciso dar um jeito de derrubar o Lapras É só o que eu preciso fazer Então é o seguinte Eu vou dar uma pausinha rapidinho Vou dar uma estudada no Lapras Vou ver que tipo de fraqueza que ele tem E preparar melhor nessa estratégia Eu achei que o Venossauro ia ser uma boa contra ele Mas peraí Vamos pensar um pouquinho o que dá pra fazer contra o Lapras Bom pessoal, voltamos Aparentemente minha única chance contra o Lapras É realmente o Venossauro Eu vou começar jogando o Hitmonchan nele O Hitmonchan vai dar No Wall Ring O que que o Wall Ring Ele tem fraqueza fighting? Tem Então a gente vai dar o Skyper Cut Nosso melhor ataque nessa situação E ou não Por que que eu não dei o ataque? Porque o Skyper É muito chance de erra essa boss Esse ataque Ai meu Deus do céu Vai lá Arcanine Acho que o Arcanine tem que abrir a tre... Pior que o Arcanine tá ficando muito forte E eu não tô dando conta de De acompanhar os Pokémons com o Hitmon Entendeu? Isso que tá me ferrando O Arcanine tá upando muito Upando muito Ele tá muito forte Ele tá pegando nível aí ó 59 E é isso que é a bosta Agora pra enfrentar esse bicho Eu precisava ter matado ele com o Arcanine Mas tem um Rapidash ainda guardadinho Vai de Flame Will nele Beleza Veio Glaceon A gente vai só de Flame Will também E vai dar pra levar Eu acho Ele não me dá nenhum ataque crítico muito forte E me deu Tá Aí entra o Boldor Que eu já sei que derruba ele O Lapras tem fraqueza Contra lutador elétrico e pedra Ai ai Boldor dá o Rock Slide nele Acho que leva Vamos ver Levou Beleza Aí vem o Lapras A gente vai dar outro Rock Slide no Lapras E ver o que dá pra fazer com esse Rock Slide Porque tem chance de Puta O Boldor vai levar ele Esse pai hein Nossa Levou muito pouco Vai lá Vinossauro Vamos chegar no Articula hein Resor... Ah não Mano que merda Aggron dá um... Puta que pariu O Lapras ele leva dano de metal normal Ai que bosta Eu vou dar o Iron Head nele e vamos ver se leva Puta levou Faltou só o Articuno Mas o Articuno eu não vou dar conta Porque o Aggron tá sem vida Ah Olha quase foi Ainda deu um hit Vamos lá Vamos torcer pra ainda dar Tudo deu Ai caraca Essa foi por muito pouco Calma Calma eu errei na minha escolha inicial Não dá pra começar com a porcaria Mano o Hitmonchan é muito ruim mano Eu não quero mais usar o Hitmonchan Honestamente eu quero substituir o Hitmonchan Deixa eu ver com que opção eu tenho aqui No lugar do Hitmonchan Puta sei lá Qualquer coisa no lugar do Hitmonchan mano Tchau Hitmonchan Vem Salamence Salamence segura as pontas aqui Eu vou começar novamente com o Rapidash Ou com... Não o Arcanine começa muito bem É mas eu quero evitar o pau Arcanine Então eu vou começar com o Rapidash mesmo Só dando Flare Blitz Ai que bosta de ataque Flare Blitz Não tem que ser Flame Willner mesmo Porque o recoil do meu ataque me dá muito dano Então vamos continuar dando Roda de Fogo nele O Flare Blitz O problema do Flare Blitz é que ele me dá dano Ele dá dano em mim mesmo Isso me atrapalha muito cara Puta que pariu Uma duas horas dando porrada nesse bicho Ele fica recuperando a vida Me dá uma raiva mano Aí ele tá queimado pelo menos Tá agora ele vai cair com certeza Contra qualquer um Aí entra o Arcanine Certo? O Arcanine já vai dar um Lança-Chamas no Évil Porque vai quase levar E outro pra levar Ok Aí vem o Mamoswine A gente vai dar outro Lança-Chamas Vai apanhar e vai dar outro Matei, beleza Glace é o nível 70 A gente vai dar um ataque Lança-Chamas Levamos, vamos levar ele também Levamos, boa Aí vem o Lapras Contra o Lapras Eu vou dar Ataque de Dragão no Lapras Eu acho que não faz nada com ele Deixa eu ver É, Dragão não faz nada Mas eu vou tentar dar Dragão mesmo assim Tá, o Arcanine caiu Eu tava esperando Eu estou muito bem O Salamence eu não sei Por que diabos ele tá morto Eu acho que eu já pus ele morto no meu time E não curei Como eu sou burro Entrei com um Pokémon a mesmas Vai entrar o Bouldor Porque o Bouldor com o Rock Slide Acho que ele leva o Lapras, hein Vamos ver Não leva Fiz uma escolha errada Oh meu Deus Aí vai o Venossauro Pra morrer Porque o Venossauro também não mata Essa porca dele Esse Lapras difícil do cacete Matou Puta merda Matou Agora é só recarregar um Solar Beam O Articunus matou Beleza Sobrou o Agron Eu acho que vai dar, hein Iron Head Cabeçada de metal nele Ih, rapaz Eu tô achando que vai dar, hein Puta que pariu Eu venci Meu Deus Eu vou dropar muita coisa no chão Surf, Ice Beam Volt Switch Payback Dive Ball Balde de água Barra de ferro Balde de água E um Orb Tá tudo aqui no chão, gente Eu quero pegar essas coisas Drop esse gelo Bosta Drop esse balde Bosta Exp share Tá sem Tiro o osso Drop o osso Ah, tem um bom de TM no chão Eu tropei Eu perdi tudo Não, tem um aqui E tem outro aqui Calma E balde, beleza Peguei todos os TM, né Peguei Puta que pariu Eu não acredito Eu não acredito que a gente conseguiu Passar desse andar, moleque Meu Deus Eu só falto agora A gente subir esse andar agora E enfrentar o Mestre Moutris Eu acredito Eu, puta que pariu Vai ser foda Mas galera Terminamos por aqui Esse vídeo Vencendo o Filipe Aí, ó Você só pode vencer ele uma vez Chupa, Filipe Sério Só me chupa Só Seu trouxa Seu trouxa Pintado na cara do Filipe E é o seguinte Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Muito obrigado Por terem assistido mais Esse episódio de Além dos Campeões Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patofi Até lá E valeu